E aí, pessoal, tudo bem? Teatrica na área assistindo mais um vídeo pra vocês E hoje estou aqui no Minecraft 1.11, galera Snapshot 16w39a, tá? Já temos a B, a C, né? Mas estão bastante bugadas E essa Snapshot final A Ela tá um pouco menos bugada Dá pra jogar, dá pra jogar Mas é legal pra gente conhecer a nova versão do Minecraft Que vai ser lançada em breve, né? A 1.11 E também verificar se tem bugs e tal Ajudar aí no desenvolvimento, né? Reportar bugs e tal, tá? Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título Eu vou mostrar pra vocês aqui uma seed É uma seed da mansão de madeira, né? A Woodland Mansion Essa mansão, geralmente, ela fica no bioma de Ruford, né? Aquelas árvores que são bem fechadas Aquela floresta bem fechada mesmo Então, eu já estou aqui na seed, correta? Vou colocar a seed aí na descrição Vocês podem ver aí, tá? Eu coloquei aqui pra ficar mais fácil Olha aqui, ó É esse aqui que tá aparecendo na tela Mas eu vou colocar na descrição também E eu gerei o mundo nessa seed E agora eu vou mostrar pra vocês uma outra forma também De encontrar bem fácil O que você quiser no Minecraft Porque com a 1.11 Eles incluíram um novo comando Deixa eu só agora Rapidinho Tirar aqui a música Porque essa música realmente é chata Bom, com esse novo comando Como eu estava falando Você pode localizar várias estruturas no Minecraft, tá? Eu estou falando do comando locate Tá? Então você vai colocar assim Locate Mansion Tá? Bem assim E aí ele vai te dar as coordenadas Da estrutura mais próxima de você Isso é muito massa Então, além de mansão Você também pode Encontrar As outras estruturas normais do Minecraft Como o Stronghold, por exemplo Fica bem mais fácil de você encontrar a Stronghold Ao invés de ficar aí se matando Usando aqueles olhos do fim Pra encontrar Então você vai colocar Vamos ver se funciona aqui Locate Stronghold Olha lá, tá vendo? Então tá aqui, ó XYZ A próxima Stronghold Que é a mais próxima De onde eu estou E é fácil de encontrar Mano Eu tinha diminuído Por que a música eu tô tocando? Ou eu tô ficando doida? Música Off E eu, hein? Tô dizendo que tá bugado? Bom, mas enfim A música não quer desligar Vocês viram que tá off a música E ainda continua tocando Mas bora lá, galera Eu tô no criativo aqui Porque não tem sentido Eu não estar no criativo Eu tô só mostrando pra vocês Uma coisa legal Então a gente vai agora É Encontrar Essa mansão Ela fica bem aqui perto E eu vou Pelas coordenadas aqui Que a gente encontrou 216 X E Z 536 Então a gente vai apertar O F3 aqui agora Pra gente ver Como é que tá Nossas coordenadas Bom Pra cá aumenta Né? Então eu tenho que chegar Até 216 Como vocês podem ver Tem esses três Tracinhos aqui No meio da tela Um é vermelho Outro azul Outro verde Pra quem não sabe O vermelho é o X O azul é o O Z E o Verde é o Y Tá? Y é a altura E a O vermelho é o X E o azul É o Z Tá bom? Bom, galera Vamos Vamos ver aqui Pra onde a gente vai Vamos Ops Desculpa aí Vamos seguir aqui Até o 216 Primeiro Certo? Vamos lá 216 Não tá longe Tá perto Ó 216 Aqui Mais ou menos Ó lá 216 E agora a gente vai No 536 É pra cá Ó A gente vai Seguir O caminho Do azul Aqui Aumentando aqui Ó Vamos chegar Até 536 Que é onde É a localização Da nossa Mansão Essa mansão É muito massa Galera Tem novos Mobs lá dentro São os Iligars Ou Iligars Não sei como é que se pronuncia Ó E chegando Olha aqui a mansão Galera Essa aqui é a mansão Ela fica Ela fica na Roofed É Como é que é o nome Dessa aqui Deixa eu ver direitinho O nome desse bioma Tá escrito ali Em algum lugar Peraí 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 Ai Cacetas Roofed Roofed forest É isso mesmo É isso aí Roofed forest Floresta Fechada Tá bom É bem fechada Com essas árvores Que elas fecham muito Fica tudo Meio escuro Meio tenso Né Aqui Essa é a mansão Larga pra caramba Então se preparem aí Porque Larga muito Porque é uma estrutura Muito grande Eu acho que é a maior Sim Eu acho que é a maior Mesmo A maior estrutura Já criada no minecraft Olha como é gigante É uma baita De uma mansão Gigantesca Galera Isso aqui Esses problemas De renderização Aqui dos chunks Isso tudo É da versão Tá É da snapshot Tá bom Eu acredito que eles Devem estar trabalhando nisso Pra quando sair mesmo Não ficar dando esses bugs Que coisa horrível Não carrega direito Tá Então Vocês tem que dar Um desconto aí Porque Essa versão aqui Ainda É alfa Aqui deles Né Ih Larga pra caramba Cara Como larga essa parte Meu Deus do céu Depois estabiliza Quando você chega perto Assim Carrega Eu acho A gente quebra alguma coisa Assim Ó Tá vendo Carrega Tá aí Essa é a mansão E olha aqui Ó Ela fica bem Fechada Aqui mesmo Bem fechadona Bem escondida Pra achar Vai ser bem tenso Aí É Pra quem tem A Eu não sei como é que vai ser Esse locate Se qualquer pessoa vai poder usar o locate Ou se somente O OP Do server Vai poder usar o locate Eu não testei isso Então quem pode usar o locate Vai ter aí As coordenadas Facinho pra achar Mas quem não tem Vai ter que se matar Procurando mesmo Tá Então é isso galera Aqui tá A mansão Eu não vou entrar não Porque eu quero fazer um outro vídeo Mostrando pra vocês A mansão por dentro Tá bom E aí vocês vão saber Mais ou menos Como é que funciona As coisas aqui Então como eu tava falando Aqui temos Mobs Novos Chamados Illagers Que são parecidos com os villagers Tá Desses villagers Nós temos os vindicators E evokers Tá bom Os vindicators São uns Parecem uns villagers Assim Só que eles Te batem Assim com um machadinho De De metal E os evokers Ele é tipo um Tipo um cara Um creiticeiro Aí que eles Ele fica evocando Uns fantasmas Assim É É muito Massa Gente É muito legal Mesmo Já entrei lá dentro Sei como é que é É bem bacana Eu vou mostrar pra vocês Em um outro vídeo Beleza Bom O vídeo vai ficar por aqui Galera Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar Aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar vídeo Nas redes sociais E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 E wherever